Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois bem, sou o Rick Amaral e estamos aqui hoje para abrir boosters. Chegou a Monquete. A Monquete não. Não, Kaladesh. Kaladesh Remastered na Arena, que a Monquete já passou. E está chegando mais um bloco remastered, que é um bloco mais longo, né? Bastante cartas interessantes. Eu julgo que Kaladesh deve causar um boom muito maior do que foi a Monquete para o formato histórico na Arena. Então, se você está curtindo o formato, é muito entusiasta. Tem muitas cartas aqui que, por mais que você não queira investir muito recurso em Kaladesh, você tem que ter ideia que tem incomuns muito fortes nessa edição. O core da mecânica de energia é tudo em comum. Fatal Push, que é uma remoção de custo 1 absurdo, né? Também é incomum. Então, assim, tem muita coisa irada aqui de Kaladesh que você vai querer se preocupar, né? Tem umas cartas chaves aqui. Os veículos são legais também, né? Ó, Fatal Push é muito importante para você. Você vai ter aqui algumas criaturas com... Com energias são maravilhosas, todas incomuns, ó, tá vendo? Essa constritora trabalha com marcadores, então, para um deck de counters, de energia, vários tipos. É muito interessante, né? Mais incomum aqui, coitinha. Chandra está chegando. Chandrinha, absurda. Jogar mono-head agro e mid-ranges em tudo quanto é lugar. Você vai enfiar essa Chandra aqui porque ela é absurda. Quatro habilidades no Planeswalker só. Não tem como dar errado. As cartas pretas são muito fortes, né? A gente tem o hipoal fatal, que eu já falei, né? Mas a gente tem aqui o Parasita de Sucata chegando, que é um bicho muito forte. Coração de Kiran também está chegando aí, que é um veículo que você vai colocar nos mais variados decks aí. Por ser um veículo muito forte e por ser um veículo versátil, né? Muitos combos legais vão chegar. Motor do Paradoxo. Você vai ter... Cadê a caixa d'água? Cadê a caixa d'água? Cadê a caixa d'água? A caixa d'água é a minha favorita, cara. Caixa d'água. Caixa d'água. Essa carta que você dá pra você fazer combos iradaços, né? Com ela. Tem também o Marvel. Cadê o Marvel? Você. Marvel está chegando também. Marvel vai jogar demais aqui, porque com o Marvel você consegue jogar os bichos absurdos, tipo o Lamog. Né? É criatura ou é qualquer carta? Vou jogar qualquer mágica dentro ali, você paga o custo. Então, assim. Marvel você vai jogar as coisas de graça. Uma loucura. Deck de energia bem da hora. Faz esse combo com o Marvel. Veículos, né? Vem com coisa muito irada. Aí tem o ferrateiro. Você vai ter o Tomate, que vai jogar em Monohead isso aqui também. Isso aqui é absurdo. Tem remoção boa aqui, a desintegração lista. A Cegadeira, que é um veículo muito da hora. A Soberana, que é um veículo muito bom. Então, assim. Cala Dash vai trazer muitas coisas iradas pra gente. E hoje, vamos abrir boosters, pessoal. Vamos abrir. Eu tenho aqui quase 50 boosters, né? Eu já abri uns mais cedo. Já joguei drafts, tá? Joguei aí três drafts. Tô no meio de um draft aqui. A gente deve terminar ele semana que vem. Vamos começar a abrir. Já falei bastante. A Cegadeira é uma edição que vale a pena você farmar. Esse raio domesticado também é uma remoção muito boa. Tá bem legal aí, dependendo da que você tá usando. Ai, Arena, seu lindo. Só porque eu comecei a gravar, né? Você quer mostrar pra eles que você me ama? Opa, duas míticas. Lembrando que eu tô precisando farmar míticas, tá? Eu quero craftar todos os Marvel. Todos os Paradox Engine. Se puder, talvez, o Mecha no Titã. Até os Mecha no Titã, hein, galera? O Mecha no Titã azul é mega forte, é o melhor de todos. O preto vale a pena você usar também, tá? Tem muita coisa irada. E que vale a pena a gente usar aqui. O próprio Hishkar. Olha que beleza. O próprio Hishkar, né? Ele tá saindo de novo aqui, né? Porque a gente já teve ele em Jump Start. Então, se você já abriu em Jump Start aí, tem em mente que você vai poder abrir outro. Feira dos Inventores é um terreno bem legal pra você usar. Se o seu deck trabalha com artefatos. Cara, tem muita coisa irada em Kaladesh. Isso aqui é ruim pra caramba. Pode ser um sideboard contra alguma coisa, né? Mas eu sei que tá acostumado a jogar melhor de uma. Mas enfim, a dica que eu vou dar pra vocês é... Não abra a booster que eu não tô fazendo aqui não, galera. A experiência de draft de Kaladesh... Eita, Bruno! Minha segunda Anissa, hein? É a minha segunda. Eu abri uma dessa no draft. Acho que o meu primeiro draft eu joguei com a Anissa. Anissinha aqui. Inclusive, se você não tá acompanhando eu lá nas lives... Tá perdendo esses drafts, essas baguncinhas aqui, hein? Vai lá em BlackerLotus.live. Eu faço lives jogando na arena às 11 da manhã. E às 18 da tarde tem... Comander Mesão com convidados. Segue lá, hein? Ó, tá da hora essa leva aqui, mano. Esses zumbidos da invenção é uma carta legal pra Brawl. Inclusive, galera... Joguem draft. Gastem seus recursos jogando draft de Kaladesh, tá? Vale muito a pena. A experiência é muito boa, tá? Isso aqui no Gru Energy é bem legal. Esse bicho no Gru Energy é bem legal. Você faz um deck porradeiro. É bem legal. Dá pra pumpar isso aqui pra caramba. Dobrar e matar o cara rápido. Dá pra dar com uns fling também. Quero montar o Gru Energy com vocês. Esse é um deck bem legal da gente. Tá? Especialidade de Shren não é uma carta muito boa, não. Inclusive, eu gostaria de abrir alguns Shrens também pra eu fechar mais algumas cópias. Vocês devem ter visto o gameplay mais recente. Isso aqui é legal. No canal a gente testou o bola e os equipamentos. O deck ficou bem bacaninha. Bem justo. E o Shrens seria legal até colocar mais uma cópia nele. Cara, essa carta eu jogava na época do Standard. Era a Torrinha, né? A famosa Torrinha. Deck de Torre. Pô, cadê as Míticas aí, Arena? Manda pra lá. Pior que eu acho que eu vou conseguir... Ó. 18 boosters pra próxima Mítica. Eu vou pegar mais uma Mítica. Eu vou ficar com 4 Míticas. Ah, Dovinho, seu lindo! Esse Dovinho é muito bom, galera. Ele consegue ir no mais um. Eu frentei, inclusive, no draft, um cara com isso que me matou só com o Dovinho. Ele ficava nerfando meus bichos e eu não conseguia fazer nada, cara. Ele nerfava todas as minhas voadoras no menos 3. Eu não conseguia bater nele. E ele ainda dá o menos um ali. Consegue dar draw, ganha vida. Esse Dovinho é maravilhoso. Muito da hora. Isso aqui ainda é control, cara. Eu não lembro. Foi o Teferin que foi banido do histórico? Uma opção legal pra você usar aí nos seus olhos. A carta é muito forte. Sifonadora. Essa aqui é maravilhosa. Sultai Energy. Muito, muito boa. Inclusive, o Vampirinho ali, Drop 2, tá voltando. Eu já tinha 4 cópias dele. Pegando mais umas agora. Essa Hidra aqui é legal. Cruzinho Energy. Ela é bem maneirinha. Ela vai ganhando Hexproof, né? É bem legal. Bem legal. Cara, Energy tem muita coisa forte, galera. Tramp. Terceiro. Vai pro Boris Equipes. Também tipo o Boris Equipes. Vamos, Arena. Manda um skin. Uh, Campbell. A galera vai querer muito usar ele como... Comandante do Brown, né? É bem legal. É bem legal. É bem taxador. Bem chatão. Então resolve bem, bem legal com ele. Ó. A gente tem aqui as Fastlands. Tem muita gente cogitando tirar Checkland pra usar Fastland. Dependendo do deck, né? Dependendo do deck, vale a pena sim pra você fazer isso. Mais rara ali pra nós. Resolução do Paradoxal. Isso aqui comba com caixa d'água, tá, pessoal? Dá pra fazer o combi da caixa d'água que é bem legal. Você joga um monte de artefato de custo zero. Volta tudo pra mão. Joga de novo. E aí com a caixa d'água você ganha muita vida e ganha um jogo, né? Usando a caixa d'água. Eu vou tentar fazer esse combo pra vocês aí do caixa d'água. Eu já tô com uma cópia da caixa d'água. Eu acho que eu já tô com duas Paradoxical dessa aí. A especialidade do Baral é... Fiquei cansadinha. Até no Construido eu acho ruim. Vou limitar também. Acho que a especialidade do Baral é a pior de todas. Tá rilando, né? Infelizmente ou felizmente a gente não tem o gatinho. Ele não veio, tá? Ele não veio pro Arena. Porque ele comba com ela é ridículo. Fazendo token infinito de gato. Mas essa rilha é legalzinha, cara. Dá pra fazer uma bagunça bem boa aí com ela. Tentar fazer umas interações maneiras. A gente tá abrindo bastante Mítica. Muitos Planeswalkers, né? Mas eu confesso... Era isso que eu ia confessar. Era isso que eu queria. Essa laranja delícia aqui. Coisa linda. Obrigado, Arena. Nossa, que delícia, cara. Eu queria aí umas 10 Míticas. Falta muito pra chegar onde eu quero. Ah, ferramenteiro. Vai pro nosso veículos. Bom. Tá vindo umas caras legais. Vem uma ou outra inútil. Vem. Eu queria que viesse o... O outro Drop 1. Raro. Esse aqui não... Tirar por aqui não é legal, não. O Bomate que é maneiro. Ó, vou pegar uma... Eu vou pegar uma Mítica já já. Eu vou pra 5 Míticas, né? Eu acho que... Ô, Vanturrinha. Eu acho que a gente vai chegar perto aí de... Fechar bastante deck legal. Cala Dash. E outra Hydra. Pou de bola. A especialidade azul, branca e preta são meio inúteis. A verde joga no Brawl. A única que presta é qual? Vermelha? A vermelha é usável. Tem muita coisa. Ó, fechei 4 disso. Pro Endred já vem como, ó. Do nada. Criatividade Indômita. Eu acho que isso aqui é legalzinho pra... Brawl talvez. É uma Mítica meio... Sei lá. História que a gente... Acho que a gente não vai usar isso aí não. Ter vindo um... Opa! Altinho. Que legal. Ele improvisa, né? Você pode pagar com artefato o custo dele. Virando artefatinho. Cada etapa final pode descartar uma carta. E paga duas aqui com artefato. É legal. Não sei se vai ser útil pra gente, tá? Tá vendo umas Míticas que eu não tinha planos de usar, sabe? Isso é bom. Isso aqui é o novo Anula que vai substituir os outros de custo 3. Porque o Desalal, galera, ele é a Nula ativada, desencadeada ou mágica. Então assim, é melhor que todas as outras, né? Mesmo que a gente tenha a Nula que dá Scry e tal. Isso aqui é roubado, tá? Eu vou ter que abrir agora 30 boosters pra poder pegar uma Mítica. Então assim, eu vou ter que conseguir mais 14, né? Então acho que a gente não vai conseguir ver essa outra Mítica daqui. Eu vou ter que abrir mais Míticas daqui mesmo. Colou os caminhões de dar paz. Essa carta é meio inútil por construído. No draft é maravilhoso. Bem legal essa carta no draft. Eu abri, joguei com um no draft, deu um estrago. Isso aqui. Árabe do cara. Sete raros. Boa. Muito bom. Outra Sifonadora. Maravilhoso. Tô adorando. Tô adorando. Sifonadora é muito boa. O golpe do confisco também é uma carta bem legal, galera. Vocês vão querer usar essa carta, seja no Brawl, seja no Histórico. É uma carta bem maneira. Lá. Se você fizer um Dmyr Artefatos com... Bicho aqui, esqueci o nome dele. Esse Planezwalker aqui, Dmyr. Dá pra fazer uma baguncinha bem legal, cara. Essas coisas, né? Essa carta é maneirinha. No draft ela é meio ruim de funcionar, mas no... Ela é bem legal. Isso é muito ruim. Muito ruim. É o famoso Calm Booster. Aê. Primeiro Bomate. Mais três aí pra gente poder jogar no Monohedge. Bomate é muito forte, galera. Porque ele é uma criatura que entra rápido, agra. E vai gerando draw pra você depois. Ó, mais um. Cara, tá vindo legal de Coringa, hein? Eu queria que viesse mais um nicho. Vou fechar assim Então hein Duvin, então hein Sem sombra de dúvidas, a Chandra nessa edição é a melhor pra Linus Walker Fecha umas Chandrinhas aqui Rischkar também não reclamaria não, porque eu quero um Rischkar Pelo menos um Esses sonhos aqui é zoado O cara tá ruim Eu abri um sonho desse no draft e ficava tirando o deck E o Drak era assim É complicado Vai começar a vir o refugio agora Arena, vamos salvar esses últimos pezinhos aí pra nós Pena cara, isso aqui vai ser bom no Brawl tá É uma pedra de mana que pode se virar um veículo Vai ser bem bom no Brawl Pô Arena, manda aquela mítica Tô fechando aí 3 idras né, essa idra é bem boa Mas é isso aqui ó, a mítica ó Nossa, essa autoridade é uma das piores raras da edição Vai, salva o último Arena Salva o último, salva o último Salva, salvou, salvou Justo, fechei os 4 ferramentas agora E Pra mim foram boosters justos pessoal Agora eu vou Craftar as cartas que eu preciso Montar os decks E nos dias subsequentes aí nós veremos os decks aqui no canal Se você curtiu né Esse nosso packzinho maroto aqui Eu gostei bastante do que eu abri Deixa o like, se inscreve Badala o sininho, faz o pacote completo Confira os patrocinadores na descrição A Express e a Burning Mania Central Dá uma moral ali Conferindo aos patrocinadores Que mantêm o canal vivo Se você quiser apoiar aqui A Blacker Lotus se mantém viva Você pode apoiar Se tornando um membro Clicando no botãozinho Se inscreve aqui embaixo Ou no link da descrição Você pode apoiar pelo Padrim Catarse também Que os links estão na descrição Apoiando o canal Você vai receber recompensas exclusivas Desde participar dos nossos mesões de Commander Que temos aos finais de semana Nas lives Junto comigo E você também vai participar Dos sorteios esporádicos Que eu faço aí Pra galera que dá uma força pro canal Beleza? Então é isso galera Ficando por aqui Um forte abraço a todos Até a próxima E Blacker Lotus desligando! Tchau!